Então a lei de 1990 que diz o seguinte, o bem familiar, ou se você só tem uma casa para morar, esse bem é impenhorável, você não perde esse bem. Isso, até agora, sempre deu aquela garantia que os mais pobres podem ter pelo menos a sua casa para morar, essa mudança que foi aprovada, isso não vai existir mais. O governo cria um instituto de garantias, com esse instituto de garantias, as pessoas podem oferecer uma operação de crédito ao seu único imóvel, sua casa, para morar, e caso não honra um compromisso com o BAN, a sua casa pode ser desloada. Ou seja, mais uma vez, os pobres, sob a desculpa de que é preciso baixar a taxa de juros, colocam em risco as poucas coisas que têm. Primeiro é o crédito, e agora é a sua própria moradia. Então essas famílias, elas correm o risco agora, de se tornarem netplentes, com o cartão de crédito, o cartão de crédito acionar juridicamente e tomar a casa da pessoa. Esse é um projeto feito pura e exclusivamente para o mercado financeiro. É mais uma operação para aumentar a lucratividade do setor financeiro no Brasil. É mais uma operação para aumentar a lucratividade do setor financeiro. É mais uma operação para aumentar a lucratividade do setor financeiro.